Fala galera, meu nome é Wagner Bennett, estou aqui no estúdio Feoli Music e hoje eu vou mostrar pra vocês a ditação do arpejo Dó menor com sétima, começando com a fundamental com o dedo 2. Então vamos lá, Dó com o dedo 2, Mi bemol dedo 1, Sol dedo 4, Si bemol dedo 2, então novamente, Dó dedo 2, Mi bemol dedo 1, Sol dedo 4, que é a quinta justa, e Si bemol dedo 2. Certo? Então lembrando os intervalos, fundamental, terça menor, quinta justa, sétima menor. Certo? Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado, qualquer dúvida comentem abaixo do vídeo. Valeu galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho